Olá escorpião, vamos lá para a previsão da semana, esse é o quadro tarô e espelho da alma onde eu faço previsões com o baralho cigano e o tarô para todos os signos previsões semanais com o baralho cigano e com o tarô para todos os signos então vamos começar com o escorpião escorpião que vale não só para o seu sol, mas também lua, vênus, marte algum ponto marcante do seu mapa, vale a pena você ver os seus outros signos porque as previsões elas se completam se você ainda não fez o seu mapa, aqui na descrição desse vídeo tem um site onde você pode puxar o seu mapa gratuitamente para você saber os seus outros planetas isso vai te ajudar a ter uma visão mais global, uma visão maior, uma visão melhor sobre a previsão para quem não me conhece, está chegando aqui agora, muito prazer, muito prazer meu nome é Vanessa Frigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda já se inscreve no canal, já ativa o sininho e se você está chegando aqui e a previsão já passou, não tem problema fica até o final do vídeo, porque o universo não se engana e tem sim um recado para você o que serve para você, aceita o que não serve, deixa de lado, que vai servir para outra pessoa e caso a previsão do seu sol não esteja nesse momento, não tem problema olha as previsões passadas e também veja os seus outros signos ascendente, sol, mercúrio, vênus, tá? então vamos lá, escorpião, o que temos para escorpião começando então com o baralho cigano escorpião que temos para a semana do escorpião escorpião vamos lá escorpião cortando a primeira carta é o coração começamos com uma energia de amor escorpião escorpião os livros olha, pode ser alguém se declarando os livros parece um amor escondido tanto pode ser você, escorpião que está sentindo esse amor escondido e ainda não sabe se deve se declarar ou não como também aqui para alguns de vocês é uma pessoa que gosta de você e que ainda não teve coragem de se declarar livros com o coração parece uma coisa meio escondida sem coragem vamos ver o que mais escorpião carta alguém se declarando para você escorpião normalmente como vem com os livros parece que é uma coisa que você não imaginava um amor escondido um amor que uma sabe pode muito provavelmente de alguém próximo que você nem desconfiava que tinha essa paixão esse amor esse interesse em você escorpião olha só que mais escorpião que mais vamos lá que mais cortando a carta de cima é a carta das andorinhas uma falação sobre isso pode ser uma pessoa que você não desconfiava mas que as pessoas em volta desconfiavam talvez até já tenham falado para você e você está falando ah não imagina é só meu amigo é só minha amiga porque a andorinha me mostra que tem uma falação aí envolvida tem uma coisa no meio disso a carta da casa indica que pode ser próximo da sua casa porque a casa é a casa mesmo mas também pode ser no seu trabalho próximo do seu trabalho na região do seu trabalho ou no seu trabalho mesmo então vem aí uma declaração vamos ver com o tarot o que mais escorpião com o tarot vamos embaralhar o tarot para escorpião tem essa declaração aí começando né essa energia que é mais para escorpião vamos embaralhar aqui bem embaralhadinho se essa previsão ressoa com você comenta aqui tá me deixa saber como que está essa energia o que que está ressoando o que é que não está ressoando cavaleiro de paus dois dois de covas olha você vai gostar escorpião dois de paus olha só aqui me mostra é que essa 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 declaração vai te pegar de calça curta mas você vai gostar porque o cavaleiro ele vem cheio de paixão cavaleiro de paus é fogo é energia então vai ter pele na parada é uma coisa que não vai ser uma declaração que você vai se sentir desconfortável né que as vezes as pessoas se declaram e a gente não sabe o que fazer com isso mas aqui escorpião me mostra que é uma parada que pode dar certo porque tem pele tem o dois de copas que é a carta do amor então o dois de copas ele mostra que pode sim desenvolver uma relação e o dois de paus me mostra esse processo algum tipo de dúvida que você vai sentir pode ser pra alguns de vocês essa dúvida pode estar relacionada ao ambiente onde essa declaração aconteceu se pode ser no trabalho ou pode ser pra alguns de vocês vem muito uma questão de amigo de amigo sabe alguma coisa que de certa forma te cause uma certa dúvida mesmo tendo uma pele ali porque parece que tem mais coisas envolvidas né mas aqui a carta tá dizendo vai em frente confia vai fundo que a parada tem tudo pra dar certo vamos ver escorpião aqui que mais pra escorpião tô embaralhando outro tarô como vocês já estão acostumados aqui com o tarô espelho da alma a gente faz previsão usando vários decks né esse aqui é o tarô de tote que eu tô usando vamos lá então o corte é de cima dois de espadas aqui é uma carta que traz uma tranquilidade é uma carta que traz paz mental então não sei se tá diretamente relacionado a essa declaração ou se isso é uma previsão pra outras pessoas que não estão né outro escorpião que não tá nessa energia vamos ver né a carta de baixo é um nove de paus que fala muito sobre intuição e é um período pra alguns de vocês é e eu acho que realmente não tá relacionado a essa declaração é pra outros escorpião né quando a gente faz previsão global as energias elas vêm muito falando sobre vários assuntos é normal porque não é todo mundo que tá vivendo a mesma coisa né então pra alguns de vocês essa energia tá trazendo um momento de paz mental suficiente pra que você possa deixar sua intuição aflorar então é um momento de tranquilidade é uma semana mais tranquila uma semana mais voltada pra dentro mais voltada pras coisas que você tá sentindo como você colocar as suas ideias é muita intuição é aquela semana que os sinais as horas iguais as borboletas né as joaninhas elas ficam aparecendo sabe então vale muito nesse momento que você vê um sinal o que você tava pensando nesse momento o que você tava sentindo porque os sinais eles aparecem e a gente tá vivo então na hora que eles aparecem vale você parar respirar fundo o que que eu tô pensando agora porque o sinal tá relacionado ao que você tá pensando ou fazendo ou sentindo naquele momento vamos ver o que mais escorpião nessa semana de intuição aflorada de paz mental aqui pra alguns de vocês me parece que é algum conflito que se resolve alguma discussão algum problema alguma coisa que se resolve está muito muito peraí pra alguns de vocês é é algo na justiça inclusive que se resolve algo que vai finalmente se resolver sabe é provavelmente pra alguns de vocês vem uma intuição de alguma coisa é que vai virar uma chavinha e vai resolver esse problema esse conflito que vocês tem porque aqui tem tá muito forte as mensagens de solução de paz de resolver alguma coisa finalmente encontrar paz em alguma coisa alguma área algum conflito algum problema que você julgava talvez perdido talvez sem entender sem achar saída que vem muito isso uma intuição quase como um sopro no ouvido de alguma coisa que você faça rapidamente que resolve o que mais escorpião aqui girou a carta do trabalho tá essa carta pra alguns de vocês traz alguma solução profissional tá alguma intuição alguma solução alguma coisa profissional pode tanto ser você colocando na terra alguma ideia sabe isso não necessariamente é empreender pode ser colocar na terra no seu próprio trabalho alguma ideia alguma coisa que vá melhorar o seu trabalho ou facilitar o seu trabalho ou fazer esse trabalho gerar mais frutos tá então pra alguns de vocês essa solução ela vem no trabalho tá ela vem no seu ofício no seu trabalho no seu emprego vamos lá que mais escorpião que mais que mais escorpião a carta de cima seis de espadas ela fala essa carta ela traz muito planos ela traz muito projetos idealizações então traz um momento de você clarear as suas ideias e a carta da estrela que estava no fundo do baralho ela traz clarear as ideias de algo que você tem esperança então para alguns de vocês tem uma virada de chave aqui de encontrar um caminho para trazer para a terra alguma coisa que você quer realizar e que você não estava achando um caminho isso está muito relacionado a trabalho está muito relacionado a ideias no seu trabalho está muito relacionado a objetivos de longo prazo projetos de longo prazo então tem uma virada de chave aí para alguns de vocês de algo que vocês já estão trabalhando mas assim para mim vem muito a mente muito objetiva intuitiva e racional trabalhando em conjunto para você criar mesmo planos e objetivos que vão te trazer paz que vão conseguir colocar essa sua esperança na terra tá para para alguns de vocês aqui vem uma vitória porque essa carta da esperança para alguns de vocês está trazendo uma vitória de algo que você estava esperando que você estava planejando que você estava lutando e está chegando a vitória está chegando a esperança se concretizando o sonho se realizando tá bom eu vou tirar um conselho para a gente terminar aqui escorpião a nossa previsão já peço que você deixe seu like que você compartilhe com outros escorpiões veja os seus outros veja principalmente quem está vibrando ressoando na profecia na previsão profecia é ótimo na previsão da declaração de amor alguém se declarando alguém chegando enfim vale muito você ver sua Vênus e sua Lua e seu Marte Vênus tem a força de o que a gente realiza nos relacionamentos então ela está lidando com relacionamentos a Lua tem a ver o que a gente sente como a gente quer se sentir e Marte tem a ver com paixão com pele com sexualidade então vale a pena você ver a previsão para esses três signos tá então vamos lá um conselho para escorpião e para quem está ressoando na previsão dessa dessa mente mais serena mais calma desses projetos trabalho vale a pena você olhar o ascendente que é a forma como as pessoas te enxergam e também olhar o seu Mercúrio e Júpiter né que Júpiter é o grande benfeitor então ele traz grandes oportunidades então se você está ressoando nesse estou com esperança quero realizar estou vibrando no trabalho tem alguma solução precisa acontecer alguma coisa essa segunda parte veja Mercúrio que tem a ver com a mente os processos mentais como a gente se comunica as nossas idealizações os nossos planos veja Júpiter que é o grande benfeitor que traz oportunidades expande oportunidades e o seu ascendente que é como as pessoas te enxergam como é que elas vão estar te enxergando escorpião um conselho para escorpião o diabo o diabo aqui está falando aproveita a pele sabe é é o destino a vida a pele o viver o aqui o agora pensa menos sabe curte mais e a sai mais uma que eu estou trazendo aqui que é um cinco de bastões que saiu virada que está falando sobre processos então para alguns de vocês aqui está vindo mesmo solução em processos processos tá processos judiciais mesmo tá então reforça que para alguns de vocês tem alguma virada de chave aí que vai trazer essa paz mental essa 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 libertação nessa questão de processos então é isso se você estiver vendo processos veja seu saturno previsão para o signo onde o seu saturno está tá bom então é isso um beijo comenta que se fez sentido comenta aqui se as previsões né os outros signos estão ressoando junto com isso deixa seu like compartilha esse vídeo e se você não é inscrito já se inscreve ativa o sininho se você não está recebendo as notificações eu não sei o que está acontecendo o youtube muitas pessoas estão falando que o youtube não está notificando meus vídeos então ativa desativa o sininho e ativa de novo tá ativar o sininho vai fazer com que você não perca os vídeos tá bom então é isso um beijo muita luz e até semana que vem escorpião eu não percai o sininho